Pai, não me deslinha, caralho! Cuidado, vê lá se cai-se! Eu vou-te pescá-lo! Estou feliz, vou molhar, oh caralho! O costume! A grande da paleta, pá! É pequeno! Calma, calma, Paulo! Calma, mete-o por aqui, por aqui! Foda-se! Ei, eu tenho esquecido de fumar! Estou só a plantar! Ah, caralho! Este era o meu, pá! Tem que ser ao contrário! Tchau! Vai, Trapal! Ah, que me dá saca azul! Qual é a carne? Apresta, queres vir? Vamo! Tchau! 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 Tchau!